. 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 Vá ver, o meu risco. E pronto-se. Pronto-se, pronto-se. Eu, mulher, então te fecho com essa cara. O que é que está lá? A cara é para mim não há tremendo alguma coisa assim. A cara também não está a me esperar. Mas pode ter que perguntar dela. Não, mulher, quem é a cara? Certo, eu fui a ponte. Não, não vai ter um leito. Eu sou uma da tua vela. Pode já querer que a minha mão, André. Olha... Fala, você é desfeita? Cara, o que é que estou fazendo? Mas você vai estar assim? Ai, então o que fará? É a pena, é a pena ele tomar o túnel, hein? Vê nos cães da vestite, vê nos cães da vestite, vã! 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 Vá! Vibras! Eu não consigo relacionar-me com baixarias. A senhora não tem documentos para mim. Linda! Linda! O que é? Ah, não importa se é mentir. Mentiramente a senhora. Eu tenho muito mais poder. Como é que se diz? Eu volto em mim, não é? Não importa. Eu chego onde eu quero. Linda! 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 Agora as mulheres são dois beijos e fumam as colegas. Ainda que eu vi, digo. Antiga-me! Diz-se a bolsa! Ficou! Rádio! Ficou e fico! Clique! Calma! Linda! Sim! Dois que gosteis entre nós? O que gosteis entre nós? Quém gosteis entre nós? Que medem? E todos que? Ficou. O que fazer é? Quer que? Quem quer que? Há um velho cuáforo que não dá para mim. Ficou. 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 Ficou, Ficou. Ficou! Cicou. Eu todas as terças-feiras, eu vejo-te com o patrão escritor. Que? Que 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 rejana que está a colar na clube? E o que é que tu, que tu gostas de fazer com o patrão no biscuit? Ei, ele não vai fazer nada de mais, não é? E o patrão é a sua parte mais chá, mais abrilha, e ele compõe os escritores. O patrão está apontando assim dinheiro, hein? E te lhe ajudando-se. E ele toma assim, assim... Que que é assim o que? Não, não, não. Ele está apontando assim a perna. Que 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 é a sua perna que é a perna? Su. Ah, é a sua perna, ela é sua. Não, 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 não. Que 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 isso que nem está a guardar contigo? Mas é de um tom de gelatino e dos que era, que que era, que era ele? Eu já fui para o patrão. Doze milho. Que? Doze milho? Sim. Que, doze milho, que que eros? Euros, sim, euros. Que, que, que? Que eu já sabia que essas perminhas que valiam, que era ele? Que 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 era essa perna? Oh, meu senhor, é tanto que eu vou mancher sempre. Eu vou fazer dezessete milho, por não se fazer nada. Sim, não é? E o que é que é que tem que fazer? E sei agora. É assim. Tu, pode entrar no vento, ó. Que? É ver o papinho, eu. É ver o papinho. É ver assim fazer umas festinhas aí, olha cá. E depois, a ver com a frente, ah. Ele vai te chamar. Tu pode me te contrário. E eu ligo que você está pato com a mãe. Alguém me dete. Que, que, que que dá pode parar com o que? Que, que, que a papo, o que? Ua pernas... Uma perna. Hum... Prove-se, não se importa. O que, carinha, carinha, a mãequeta fece o aulenfe... Tu. O que so�es o car eating and everything? O que é? Qual é isso? Agora tu diz... Tipo festa ou inquieta? Festa ou ağ palpeste? High... s isso é o voo e plea mol? O quê? Cá, 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 palpa minha, o que é que diz que a tua queda não prefere? Ah, mamãe, senhora, já estamos com o mundo. Então, terça de manhã... Quê? 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 Tá, 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 quê? É que tem que ir, que ir, que fazer, que tem que a senhora do patrão para arranjar. Leva-te, seja-te hoje, a senhora do patrão. Fusei-a! Isso é? Isso é? É sempre o empregado. Isso é uma velha briga. Ah! Olhe para o polícia, para o rio, está aqui. Ah! Até bem, até bem. Ah, eu te juro. O que foi? É tudo bem. Isso é muito tempo a merda. Eu estava vendo se ninguém me via ali, porque eu trouxe esse cachorro. Ah, eu estava vendo se não me via, quando ela vai, vos compra. Estás com muito frio. É bem, a gente não escreve coisinhas a confessar. E vai confessar? O que é que se faz? Isso. Se passar aqui, morro, é bem? Ah, morro, não. Daqui, é cá. Ah, ah, as coisas a outros que vai. Ei, ah. Ah, sete, sete, sete. Sete-se. Ah, não vou dir a... Lá, bolo, mas... A bolo não é para ti. Mas também não é para ti que não é daquilo das garguias. Ah, é o que é da chá. Isto é que é da chá. É. Ah. Manda-lá para cozinhar a rua e depois já é daquilo. Ah. Ah. Pessoal vai! Anda aí da carica. Por favor. Pra diante que faz. Vai ainda ali para a brava. Já está, santo é, santo é. Está muito, santo é, santo é, santo é. Está criada por um... Não sei como. Ah! 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 Ah, Sistão. Que feio. Cabe-se um bom barco. Ei. Eu queria criar uma linha de paineliguel. Não sei o perdão, mas tem o que é da lua. O senhor perguntou-te a fazer o senhor olhando-me para a criada. Eu tenho de se prender-te. Não, e deu-lhe, não? Nada disso, senhor João, nada disso. Ai, doutos, cara. Nada disso. Que é que veste? Passe, senhor João. Estou aqui começando a jane. Eu acho que se fosse uma certa. Ah, patrão, é assim, não gostaste. Olha aí. Faz favor. Faz bem que me faz, é importante. Eu não sei que eu acompanho à volta. Ah, sim. Eu não sei. Eu que vou postar um, Gosset. Eu quero que eu por parte da de dentro. Começam ali, quem é, ele, um... Ah, não, 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 não. Não sei de que eu não sei. Eu acho que a dirige que a dirige é que é a fonte, né? Ah, sim, não é. Oh, se você achou do três. Não, não. Não sei, não sei. Não sei de que você... Nada, 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 nada! Estão vigendo, nada... Nada, 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 nada tem. Nada... Mas não pote as mágicas! Ai, fô! Deixem-me mais, não podes escrever o que é de sorte? É, pode a... Mas não! Está bom? Está bom e quer dormir? Também tu! Não é tu! Está semuir? Dizem, dê-me o que a gente, para que a gente. Não, dê-me o que a gente. Não, dê-me o que a gente. Vá para o meu canal. É o que a gente. Dê-me o que a gente é o que a gente. Porque a gente é o que a gente está e ativendo. É o que a gente está fazendo. A gente está fazendo. Esmai. Não, não. É. Sim, o que a gente está fazendo. Aplausos Ah! É, Douglas! O que é que é que é que é que? Jeu- stepso! Já deseja? O que é que é que é que? E aí, uma coisa que é que é... Que... Que é quando o nosso negócio do padrão? O que é que é que é, que é que eu vou trazer que vestido? Que é que eu gosto de fazer vestido? Se estou na aba as fitpas, você... Ou traves, vestidos? Que é que é que vestido? Que está fora desta? Outras saia Que piora que é que é? Dirão-te contentas com nada? Outras calçã Isso é um tripote, não há mais O que é que eu vou que calçã 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 Que trocam Com calçã E com um avantal Não há mais Mas é feito, mas vesti-te-se Que? Que que é da mãe Mas que é que era louvo Que não era que era viva Vesti-te E isso que quer ganha Não é que louvo Que é que quer ver mas que é embora que Trabalhar com o patrão que está com azedo Diga Diga patrão Diga patrão Não se puxamos ao farro, rapaz Onde foi? Se eu Não se puxamos ao farro, rapaz Ou, patrão, não que ele não tem Macre Ah Pode ficar 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 Decie ficar ficando Leide, está bom no tempo! Leide, vai até para Jesus que está bom no tempo! Arquitão, Jesus, tu és que vinte a si tata, e se finge o pão. Ei, tá bom, posso passar? Vote, patrão, vote! Esparne-es de bofetas e longas! É verdade, patrão, hein? Toma-me imóte-es de tom-scarôme! É verdade! Lente! Lente, patrão! O outro lado, quer dizer, não dá pouco para a cidade! Não dá pouco para a cidade! Não dá pouco para a cidade! Ah, patrão! O patrão não disse, mas não estava tão cheiroso! Ahn? E então, as notas podem também comprar um perfil, que os perfil são muito caros! Ok, tá bom, tá bom, tá bom! Lente! Pode-me aparecer o meu patrão! Ah, tá bom, pô! Pode-me ter um desvizinho, hein? Ah, lente! Estás tão com a ver? É que há dois dias! Lente, para a cidade! Mas, hein? Pode-me aparecer! Aaaaaaaah! Pô, é, né? É, é... Pô, é? Pô, é? Pô, é? É! Pô, é que você quer dizer? Ah, não é? Pô, é que você quer dizer? Pô, é que você quer dizer? Mulhas, pelas, 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 pelas! Que? Gnacht! Logo, né piloton? Gnacht! Quê que disse a ti que servias humperdão que sensitive? Quê mito budo na cuca? Gnachtbirth! Tu já viste? Tu estás tanto � ausge! Tudo estão na cabeza de nos petruchos? Siper b choose a caer plantas! Suco é gol com o que é que é magué Que... 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 Morreu! Que é, patroa? Que é que a semana passada... Com o... Com o puco... Com o puco. Com o puco. Que é que... Desmaiar... E é que ele saiu de vasso com o puco. Com o puco que estava morto. Que é de acesso do puco. É, puro! Mas isso não é louco da puro! Que... A da noite, eu cansa para cá para vir. Ai, não queria! Não! Morre! Que cá, patroa? Que isso já está morto de caca, ah, olhe! Que isso já está morto de caca, calhão! Tele algodrão. Atchman! Morreu? Tive o cu cu-separtico a fazer terra. Vamos falar um alabete.umnistady. Awards! Dona-me sobre-me? Ê-re-lo vou-nos! Ah, foste, foste. Que vim lá em cima? O que fez? O que fez, irmão? Mãeus, que as cadeiras. Isto é quase. Com pregos desta mão, bons para sempre. Para pegar o molheste do clube. Ah, João, que viste o meu rabir lá em cima. Olha, filha, 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 as cadeiras à espera do teu rabir, você pegou lá em cima. Para as mulheres, as que enganam os maridos, que não os maridos mortos e fossem mortos, que vão com a parte afinal, que gastou minhas dúvidas. Ah, João, e não viste as raparigas que mandem até lá novos? Ah, filha, 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 troca o teu caderninho. Pás, filhas, ouve diante aos pás, que querem, que não querem se montar a boca, e farem a gente, que, 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 que. Que, que, que. Olha, as pães vão assim, porque você está a fumarinha, não te esqueças. A dor, né? E a minha mãe, 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 a minha mãe a minha mãe, a minha mãe, Que despegue!